O filho de 16 anos da cantora Vaquíria Santos, Luan Santos, foi encontrado morto nesta terça-feira, dia 3, após tirar a própria vida por comentários negativos que recebeu em um vídeo postado em uma rede social. Mas qual a sensação de uma pessoa prestes a cometer um ato como esse? O que ela pensa? Insuportável, intolerável e interminável. Essas são as sensações vivenciadas diante de um sofrimento por um suicida. Ao contrário do que se imagina, a decisão de tirar a própria vida não ocorre de forma aleatória, sem finalidade. É um processo longo e, na maioria das vezes, solitário. Atualmente, são cometidos no Brasil cerca de 12 mil suicídios por ano, tornando um problema de saúde pública. Destes, mais de 90% têm causa diagnosticável e tratável. Essa questão do suicídio é uma questão muito séria na sociedade e ela pode ser avaliada a partir de vários ângulos. Na questão clínica, existem alguns motivos que levam as pessoas a cometerem ou, pelo menos, a tentarem tirar a sua própria vida. Um dos fatores principais são desajustes internos e desajustes psicossociais ou que a pessoa está vivenciando, que causa algum estresse, alguma situação inconveniente, onde a pessoa não sabe lidar com aquilo. Seria uma reação precipitada e desajustada diante de um fato, um estressor que a pessoa está vivenciando. Então, é preciso que a pessoa tenha paciência e saiba ter um apoio de outras pessoas, inclusive, para poder lidar com algum desses fatos. A gente vê que, na adolescência, hoje, está muito comum essa questão. E existem alguns fatores na adolescência, como, entre os idosos, também o número é um pouco crescente. Existem outros fatores, diferentemente da adolescência. Na adolescência, por exemplo, a gente pode citar situações como processo de falta de perspectiva de vida. Nessa vida atual, onde os jovens se veem com dificuldades de ter uma experiência de sucesso na sua vida de trabalho, na sua vida escolar. Então, como o jovem é muito imaturo, é susceptível a situações que precipitam a tomar iniciativas não pensadas, então, ele se desespera diante de qualquer situação estressora, entendeu? Então, às vezes, tirar a própria vida ou tentar tirar a própria vida é uma solução para resolver um problema imediato que ele não pensa nas consequências, né? E um dos fatores mais proeminentes, hoje, na atualidade, na nossa pós-modernidade, é o que se chama de cyberbullying. Ou seja, os jovens estão muito, hoje, ligados e conectados na internet para tudo, né? E, muitas vezes, eles são vítimas de bullying, de cyberbullying. E o pior é que não sabem, às vezes, como lidar com essa situação. E nem tem ajuda, nem sabe buscar ajuda para lidar com essas situações. Me parece que isso foi o que aconteceu com o filho dessa artista, né, chamada Valkyrie, aqui de Monteiro e tal. Foi uma situação similar a essa. Crianças, jovens e até adultos estão cada vez mais ligados no mundo virtual. Para as crianças e jovens, isso pode ser um perigo. E cabe aos pais acompanharem o que eles andam fazendo nesse mundo, para que tragédias possam serem evitadas. Geralmente, os jovens, na vida nossa, nessa pós-modernidade, apesar da tanta tecnologia que nós temos, os jovens, os pais e os jovens estão muito distantes, né? As pessoas em si estão muito distantes. Você, às vezes, vai num restaurante, almoçar, ou, enfim, comer uma pizza, e está todo mundo ali sentado na mesa. Ao invés de estar conversando, está todo mundo no seu celular, conectado com outras histórias que não sejam do momento atual, né? Então, essa distância entre as pessoas, o que as pessoas estão fazendo ou deixando de fazer, o que elas estão acessando na internet, faz com que o jovem fique muito suscetível. Muitas vezes, ele embarca em histórias e conteúdos que, às vezes, ele não sabe lidar. Como o jovem é muito impulsivo, ele vai naquela energia que está ali no momento e, às vezes, entra numa história que não é muito conveniente. Então, a importância da família buscar essa integração, essa união, saber dialogar um com o outro, se preocupar com a vida do outro, o que é que o outro está vivenciando, o que é que está se conectando, quais são as conexões no mundo, nesse mundo da contemporaneidade, que é o mundo dos aplicativos, o mundo das senhas, o mundo da internet, o mundo dos jogos online, enfim, esses tal desses mensageiros aí, WhatsApp e tal, Telegram. Então, tudo isso é importante que haja uma conversa, um diálogo, um acompanhamento do filho, no caso dos pais, ter esse acompanhamento. O que é que essas pessoas estão acessando? O que é que essas pessoas estão buscando nesse mundo da internet? Entendeu? Então, a partir do momento que não existe essa aproximação entre pais e filhos, esse acompanhamento, esse diálogo, então, realmente, os jovens ficam muito soltos e susceptíveis a tudo, a todo tipo de influência, no caso, que eles acessam na internet. E a maioria das vezes não sabem como se defender, pensam que sabem, porque o jovem tem uma peculiaridade muito grande, que o jovem está em formação da sua identidade, em busca da sua identidade. Então, ele é muito susceptível, é uma das características, é muito susceptível a tudo que ele acessa, a tudo que ele está vivenciando naquele momento. E é muito impulsivo. Ele não raciocina, não pensa nas consequências dos seus atos. Ele não quer resolver aquilo ali no momento, aquela situação. Então, tudo isso revela a imaturidade, que é preciso que os pais estejam atentos, conversando, dialogando, buscando ser amigo, nesse sentido de criar um vínculo mais consistente. E, E aí